Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre protestos que o pessoal ambientalista tem feito contra jatinhos e aviões e iates e coisa e tal, pintando, né? E como eu já falei pra vocês, eu não sei não, eu fico na minha dúvida se isso daí não é o pessoal querendo irritar as outras pessoas muito mais do que qualquer outra coisa, muito embora quando pintem um jatinho, um iate grande ou um jatinho, na verdade, eles acham que estão fazendo algum dano, causando algum dano pro dono do jatinho, e na verdade não estão, né? Porque o cara é rico, ele pode repintar o jato muito rapidamente, não faz diferença nenhuma isso, não é nenhum grande prejuízo no final das contas, né? Mas é aquele negócio, isso mostra como que tem gente que é fácil de se levar, deixar levar pela inveja, né? É o que eu falo, é o ponto básico do socialismo, é esse. E a gente tem que reconhecer, todo mundo sente inveja, inveja é um sentimento natural do ser humano, né? O que você precisa entender é que não faz sentido usar isso pra esse tipo de coisa. Vamos entender o que foi que aconteceu aqui com o iate da herdeira do Walmart e também a herdeira da Disney que tava fazendo, tava do outro lado proibindo o pessoal de usar jatinho. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Molusco tentou roubar o meu chileco, Felipe Bahia ama o meu Brasil e não saio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse aqui é o iate que supostamente é da dona, de uma das donas do Walmart, né? A Nancy Walton Lowry, é uma das herdeiras do Walmart. O Walmart é uma rede de lojas muito comum, lá nos Estados Unidos é muito grande. Aqui no Brasil teve durante um tempo também, mas não deu muito certo por aqui, acabou saindo. O Walmart original que criou a rede ficou multizilionário e os herdeiros dele hoje em dia ainda são uma grande parte da lista das pessoas mais ricas lá nos Estados Unidos, né? Então, agora a fortuna tá quebrada na mão de um monte de gente, mas ainda é significativa a herança do Walmart, né? E bom, essa senhora, ou essa mulher, a Nancy Walton, ela tem um iate que é um iate muito bacana. O senhor iate aqui, ó, que tem 110 metros de comprimento, pode hospedar 34 convidados, tem um L ponto, um clube de praia, não faço nem ideia do que que seja um clube de praia, e uma jacuzzi, né? Tem um design elegante, minimalista, é, gostei, acho que eu vou comprar um pra mim também, no dia que eu tiver esse dinheiro pra comprar essa coisa. Não, tem muita coisa que eu faria antes de comprar um iate desse tamanho, até porque eu já tive barco, e barco, cara, dá uma dor de cabeça ter barco, meu amigo, não é dar uma dor de cabeça isso. A menos que você ame navegar, que você adore a atividade de navegar, não compre barco, não vale a pena. Enfim, é, mas então tem o iate dela aqui, e o iate tava em Ibiza, que é uma cidade espanhola, que é muito chique ali, é uma cidade cara, tá, o pessoal deve ter dinheiro por lá, né? E daí uma dupla do, é, de um negócio chamado Coletivo Vegetal, como é que é o nome? Acho que é isso. Coletivo Vegetal, tá aqui, ó, tá a imagem deles, é, depredando o iate aqui, arrumaram um negócio que guixa tinta, e aí, coitado do funcionário do barco, teve que correr lá pra pegar a mangueira, pra tentar, é, afastar o pessoal, porque, coitado, né, vai sobrar pra ele, é, resolver esse problema aí, é, vai, vai dar a impressão que ele não cuidou adequadamente do iate, tá arriscado, ele perdeu o emprego dele ali, coitado, porque tá o pessoal ali, com falta de ter o que fazer, dizendo aqui, ó, você consome, os outros sofrem. Isso daqui é o cúmulo da inveja, por quê? Qual é a relação dessas coisas? O que que, esse pessoal, o que que eles fazem? Eles tentam trazer a sociedade pra um jogo de soma zero, aquela ideia de se alguém tem muito dinheiro, ou se alguém tá gastando muita gasolina, então os outros estão perdendo e coisa e tal. Eles usam como desculpa isso, aquela questão de que, ah, mudanças climáticas e não sei o que é lá, né, mas o fundo é esse, essa ideia de que a riqueza no mundo é o valor fixo, e que se tem alguém ganhando muito, se tem alguém com muito luxo, você tá passando fome, você tá com problemas e coisa e tal, quando não existe essa relação, né, já tá mais do que provado com o crescimento econômico do mundo inteiro nos últimos 200 anos, que quanto mais negócio você faz, quanto mais o mundo produz, quanto mais as pessoas compram e vendem, mais todo mundo fica rico. É verdade, o 1% continua sendo 1%, fica cada vez mais rico mesmo, muito mais rico que a média da população, mas todo mundo melhora de vida, e isso é que é o importante, é isso que faz diferença, o que importa é a riqueza, é a pessoa ter algum dinheiro, não tá passando fome, não tá miserável, né. Hoje em dia, o número de miseráveis no mundo caiu muito, diminuiu muito, ainda tem gente miserável no mundo, é verdade, infelizmente, principalmente oprimido por governos comunistas, mas a verdade é essa, à medida que o capitalismo vai se espalhando, que as pessoas compram e vendem mais coisas, esse 1% continua cada vez mais rico, mas a média da sociedade também sobe, a média da sociedade também melhora. Então, o que justifica você brigar com um negócio desse, sendo que não tem nada que indique que esse iate, que essa riqueza foi roubada de alguém, não foi, a mulher tá usando o iate dela, ela comprou e usa os iates, até onde eu sei, tudo legal, tudo dentro dos conformes, né. O que justifica isso é inveja, infelizmente, a verdade é essa, é o mesmo sentimento socialista, né, o verde é o novo vermelho, e aí eles colocam aqui, tentando dizer como se fosse alguma coisa de, né, que, olha, fizemos uma coisa bacana, olha que legal, né. Detalhe, não vai fazer diferença nenhuma, pra ela o custo de consertar isso daqui é praticamente zero, o que ficou mais chateado pra ela, ficou pior pra ela, é justamente as pessoas ligarem o iate ao nome dela, isso que provavelmente vai fazer ela vender esse e comprar um outro melhor ainda, né. Mas, é, é, a tinta, você acha que pra ela vai fazer alguma diferença isso daqui? Meu amigo, a equipe que trabalha no iate ganha por dia mais do que vai custar pra pintar isso daí, pra consertar isso daí, né, não faz diferença nenhuma. O, o, a, outro caso aqui, que é um caso ao contrário, é do pessoal protestando contra jatinho em um aeroporto lá em Nova York, e aí quem foi também protestar contra jatinho foi a herdeira da Disney, a gente já falou sobre ela, curiosamente ela continuou com muito dinheiro, né, ela podia facilmente dar um jeito nesse negócio de pessoas com muito dinheiro, podia dar o dinheiro dela todo pra esse tipo de coisa, né, mas o pior é o seguinte, ela acaba dando dinheiro, certamente, pra essas instituições que financiam essas besteiras desse tipo. Eu, enfim, o pessoal tá protestando aqui, eu já falei sobre isso também, acho uma besteira completa isso, acho que sim, existe um problema climático no mundo, a temperatura está mudando, a gente tem que se preocupar com isso, mas não é com esse tipo de protesto idiota que vai resolver, não é com lei estatal que vai resolver, o que vai resolver é a tecnologia, em algum momento a gente vai achar uma tecnologia pra resolver isso daí, ou vamos todos morrer. Não tem alternativa, não, tecnologia pode resolver, tecnologia já resolveu problemas no passado, o mundo já teve perto de catástrofes com doenças e coisa e tal, e a tecnologia de vacina salvou as pessoas de doenças seríssimas e conseguiu resolver o problema. O mundo já teve perto de problemas com cheiro de cocô de cavalo quando todo mundo usava chaete. Hoje em dia ninguém mais fala isso. As baleias foram salvas pelo petróleo, as baleias eram muito usadas pra alimentação e coisa e tal, e pra iluminação, pro óleo de baleia, então caçava-se muita baleia, elas quase chegaram à extinção, o que salvou as baleias foi justamente a descoberta de petróleo, o refino gerando gasolina, que é muito melhor do que o óleo de baleia. Então, no final das contas, essa é a tecnologia que muda o mundo. Governo não muda o mundo. Pessoas se amarrando em avião e coisa e tal não mudam o mundo. Isso aqui só vai causar raiva, só vai causar mais preocupação no final das contas, mais desperdício, né? Ah, caramba, olha só, pintaram o avião do cara todo. Em dois minutos o cara contrata alguém pra limpar, trocar tudo isso daqui, agora que teve que trocar e coisa e tal, gastou mais um tanto de carbono, né? Porque teve que pintar tudo de novo, teve que trocar a janela e sei lá mais o que, o que teve que fazer pra consertar ali. Ó, parabéns, vocês conseguiram fazer o cara ter algum prejuízo microscópico, que pra ele não faz nem diferença perto de ter um jatinho, né? Enfim, é esse tipo de coisa mesmo. Eu fico pensando com esse caso aqui da herdeira da Disney, a impressão que eu tenho é que um recurso que tá se tornando escasso hoje no mundo é justamente um propósito de vida, né? Eu tenho essa impressão mesmo, eu acho que o pessoal no primeiro mundo, principalmente, tem um monte de gente que olha de manhã cedo, olha pra casa e fala, não, eu tenho comida aqui, tenho lugar pra dormir, tudo tranquilo, tenho todas as minhas necessidades atendidas, agora eu quero um propósito de vida, eu quero alguma coisa pra lutar, alguma coisa pra me orgulhar e coisa e tal. E aí as pessoas ficam caçando esse tipo de coisa. Eu tenho a impressão que a gente precisa arrumar rapidamente alguma coisa pra esse pessoal fazer, sei lá, quebrar pedra numa pedreira qualquer, alguma coisa assim pra esse pessoal parar de fazer besteira e fazer alguma coisa útil pra sociedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.